Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre duas novidades muito legais, top top do Banco Inter. Talvez você estava esperando por isso, está chegando a sua hora. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visio Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visio Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto! Quantos de vocês já não pediram que o Banco Inter ficar bom? Só falta ter linha de empréstimo pessoal? É, sem garantia. Empréstimo pessoal, pessoa física, pra poder pagar as contas, pagar as dívidas, usar o empréstimo da forma que você quiser. Pois é, o Banco Inter atendeu e vai lançar agora empréstimo pessoal, pessoa física, sem garantia. Veja! No menu principal você vai clicar então na opção empréstimos, tá? Então cartões, PIX, investir, pagamento, transferência, depósito, depósito por cheque, recarga, gift cards, empréstimo. Clique em empréstimo. Clicando em empréstimo vai aparecer pra você a opção. Precisamos de dinheiro? Então o Inter tem pra todos os momentos, né? Aí você vai ver empréstimo consignado, empréstimo com garantia de imóvel e ali está empréstimo pessoal. Exatamente como eu havia dito pra vocês. Você pediu, o Banco Inter atendeu. Vamos ler então? Veja! Empréstimo pessoal. Para dar aquela força no orçamento e te ajudar a realizar seus planos, quitar dívidas, comprar um carro ou para qualquer outra necessidade, estamos aqui. Intercash ainda está em fase de testes. Em breve, você aproveitará as vantagens de ter um empréstimo que cabe no seu bolso. E aí você clica em proposta, no caso não tem nada disponível. E contratos, você também vê que não tem nada disponível, né? E aí você observa que com essa modalidade o Inter passa a ter empréstimo pessoal, cartões, as três versões, né? O Gold, o Platinum e o Black. Alguns clientes ainda usam a versão standard do Banco Inter, mas por vontade própria, porque já pode solicitar a versão Gold se quiser, né? E aí você tem aí a possibilidade de ter o empréstimo pessoal do Banco Inter. Muito legal! Vamos esperar para ver. As taxas devem ser competitivas. O Banco Inter hoje não cobra taxa da sua conta digital e tampouco a anuidade dos cartões. Então se torna um dos melhores bancos digitais do Brasil por ser livre realmente de anuidade e tarifas 100% para qualquer cliente. Ou seja, se você é um cliente Gold, Platinum e Black, não paga anuidade dos cartões do Banco Inter. Independente se você usa ou não o cartão. Você não paga anuidade nunca nos cartões do Banco Inter. E agora a modalidade de empréstimo pessoal sem garantia. É uma novidade que o Banco Inter vai lançar dentro de alguns dias aí para todos nós, né? Então fica atento sobre essa novidade que o Inter vai trazer para a gente aí. A outra novidade é o seguro. Ou seja, você pode contratar um plano de saúde. Não, não é seguro de saúde, não é plano de saúde, é tudo pago. Aí você paga a mensalidade, pode ir no médico, fazer consultas, exames, tudo. Grandes planos estão aqui junto ao plano de saúde do Banco Inter. Clicando em seguros, vocês vão ali na opção mais produtos, tá? Clique em mais produtos, vai aparecer plano de saúde. Não dói no bolso. Em poucos minutos, mais tempo para o que mais importa, né? Clicando ali, vai abrir para você essa informação. Mais que um plano, o parceiro da sua saúde. Você contrata direto no app, sua saúde em dia e seu bolso também, os melhores planos do Brasil. E realmente eu fiz uma simulação aqui de um plano de saúde. Aqui apareceu para mim Unimed, Amil, Notre Dame. Gente, são planos que você compra de um corretor de seguros, aqui diretamente no aplicativo do app do Banco Inter. Se eu não me engano, é a primeira vez que um banco digital e um banco tradicional lança uma modalidade desta diretamente no app. Se eu não me engano, é a primeira vez mais uma inovação que o Banco Inter lança no seu super aplicativo. E agora lançando plano de saúde. Ele tem tudo aqui de seguros, né? Mas agora aumentou a família. Agora é plano de saúde. Vamos dar uma olhadinha? Veja. Você confirma o seu endereço, se é o mês do cadastro. E em seguida, vai para a segunda tela, que é se você é vinculado ou não é vinculado. Se você precisa se vincular a algumas categorias da classe, né? Então, se você é dentista, médico, advogado, veterinário, você vai olhar aqui, ou outra profissão, eu sou funcionário do comércio de São Paulo, sou funcionário do comércio do estado tal, você vai clicar se você é vinculado. Se não for vinculado, eu não, eu preciso me cadastrar, tá certo? Clica em continuar. Depois vai escolher, então, a sua categoria, tá certo? Você vai clicar em categoria, o que você é, qual é a sua profissão, tá? Vamos colocar aqui, só por colocar, bacharel em direito, tá? Vamos colocar isso daqui. Depois, na entidade, vai abrir para mim também aqui, aí aparece, Associação Brasileira de Construtores e Empresariais Profissionais Liberais. Vamos colocar uma primeira opção, e em seguida, continuar, tá certo? Pronto, nesta fase, ele vai puxar para vocês todas as empresas que estão ligadas de convênio médico a essa classe, que eles aceitam essa classe. E aí você vai pesquisar os preços. Então, vai aparecer aqui muitas empresas de convênio médico, e você pode pesquisar qual você quer. Unimed, Notre Dame, Amil, aí talvez você esteja em outro estado, apareça outros tipos de convênio médico aí para vocês, mas o legal é que você consiga fazer uma simulação por aqui e verificar se o seu plano que você tem hoje, e olha o do Banco Inter, para ver se não tem alguma melhora de preço para você fazendo pelo Banco Inter. E se realmente o mesmo plano que você tem, também aqui não tem, mais barato. Então é interessante você fazer uma simulação e verificar se isso é possível junto aí ao Banco Inter. Mas, de antemão, eu olhei aqui alguns planos de saúde, achei muito interessante, eu achei super barato, no caso, é a Amil, a própria Unimed, é Notre Dame, não sei se vocês conhecem Notre Dame, a Notre Dame aqui em São Paulo é muito forte, ela tem de nacional também. Então, assim, muito legal esse conceito que o Banco Inter lançou no próprio app, né? Bem legal mesmo, porque dá a possibilidade para os clientes que não têm plano médico, nem sabe como fazer, aqui ele pode testar e simular, né? Já pensou você poder pagar, por exemplo, um plano de saúde? Não é legal? Interessa se você puder, logicamente, né? Mas, acaba tendo uma possibilidade aqui de você conseguir fazer também um plano de saúde do Banco Inter. E eu achei aqui muito legal, fantástico, esse conceito pelo próprio aplicativo, que atualmente, ou você vai falar com o gerente, ou no site da corretora, para pesquisar e chamar um corretor para finalizar. Aqui não, aqui você fecha pelo app do aplicativo do Banco Inter, né? Eu vou mostrar para vocês alguns planos que aparecem para mim, tá bom? Inclusive, se você apagar o plano de saúde, já está incluso aqui o odontológico junto, tá? Que é, no caso, esse que eu estou mostrando para vocês, o Notre Dame Intermedica. O Smart 200 Enfermaria, com o plano odontológico, R$202,30. Mas não é o plano odontológico do Banco Inter, é o plano odontológico do convênio médico, tá? Não tem nada a ver com o plano que o Banco Inter vende. Aqui é o plano do convênio médico, tá certo? A Milfácio S60, com o odonto, R$220,91, tá? A Milfácio S60 Enfermaria, com o odonto também, R$227, tá? Smart 300, aí conforme vai mudando a categoria, vai aumentando o plano, tá? R$248,19, com o odonto, tá certo? Smart 400 Notre Dame, R$269,11, também com o odonto. Aí, gente, tem com co-participação, sem co-participação, é bom vocês navegarem aí e entender, tá bom? Aí tá lá, R$271,00 por mês. Fácio S50 Enfermaria, R$273,00. Olha que legal, vamos pegar se aparece outro. A Unimed, a Unimed Estilo Enfermaria, R$476,16. Olha só, hein? A Milfácio, vamos na Unimed ainda. Unimed Estilo, R$601,97, hein? Tem algum Infinity? Não, não tem, né? A Notre Dame tem o Infinity também, né? Notre Dame Infinity, que aí é top dos top, né? Aqui não apareceu. Mas olha, gente, a 1.400 Enfermaria, com co-participação, é isso? Ó, a 1.400 Enfermaria, saindo R$907,39 por mês, tá? E longe, você clica em detalhe, vai abrir pra você as informações, né? Acomodação em enfermaria, mensalidade menor, adicionando o que usar com co-participação, tá? Abrangência nacional, viu? Sem reembolso, carência, tipo de atendimento, atendimento em consultório ou ambulatório, todas as modalidades de internação hospitalares, atendimento de urgência e emergência, procedimento de pré-natal, assistência ao parto e por pério, né? E aqui tem todas as informações, caso você queira, sobre o seu plano que você está contratando, tá? Mas o ideal é que você realmente pesquise, tá? Dá uma olhadinha aí. Então tá aí pra vocês as duas mega novidades do Banco Inter. Primeiro que eu achei fantástico, esse do plano de saúde, né? Top, top, top. E agora que teremos aí empréstimo pessoal para pessoa física, né? Sem garantia, pelo Banco Inter. Muito top, muito legal, as novidades que o Inter traz também para 2021. Show de bola. Plano de saúde já está valendo. Só você clicar, escolha a profissão aí, ó. E boa sorte. Escolha bem seu plano de saúde, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Ítalo Brasília, um grande abraço. Francisco Neto, um grande abraço. William dos Santos Faria, um grande abraço. Gabriel Ferreira, um grande abraço. Ananda Franciele Silva, um grande abraço. Helena Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.